Boa, galera! Beleza? Sama a Muka, que coisa mais de bom, galera? Sinti, mano, eu tava ali brincando com meus amigos de bola e tal E galera, eu resolvi fazer um tentinho ruim E o desafio que eu ia fazer com minha mãe de trollar, ela não deu certo Eu ia colocar Oreo na... É, trocar... Tirar tudo recheio do Oreo E eu ia colocar... Colocar posto de dente, eu fiz isso Eu gravei, só que o vídeo Deu errado, e eu não vou postar porque deu errado Porque senão a mão de pessoa vai ficar Ah, deu errado, senão as que eu tá Mas galera, pra hoje não ficar sem vídeo, eu vou colocar Um dente na ouviu, então bora pro vídeo Agora eu lembrei Tem que colocar água I'm normal Me too Come on, shake your body Baby, do the Kong I know you can't control yourself any longer Come on, shake your body Come on, shake your body Winter is coming Dax, eu estou aqui You got mail So the student can operate these controls Elevator and ailerons And see how they move To make the plane move The way you want it to And see how it's just like Operating a little throttle lever You may need your transmitter Uh, oh yeah I must have left it in my truck here Here, let's take a time out No Get out Hey Ron, 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 the squirrel's in the plane Como que ele pensaria que ele lava e dirige que ele gosta? Daí é a montagem The squirrel, it's taken off from the plane Hey 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você sabe o que é? Sei O que é? Minha mãe Puta que pariu, é o meu alça oposta O meu pau é bem legal Meu pau eu gosto É meu Ó, galera, eu vou falar depois de minha prima Vou falar um desafio que talvez eu vou fazer não nesse vídeo Mas se eu perder Se eu já jogar água Mas última vez Já era Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se eu perder 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 é impossível não vir tá muito na cara a galera mano é muito impossível não vir eu vou fazer um outro vídeo do desafio porque eu perdi é perdi mesmo já é bunda do cara a esse cachorrinho mas galera é então esse foi o vídeo deixa eu dar uma aumentada pela tela para vocês me virem eu não queria que vocês vejam essa figura galera isso é o seguinte mano talvez hoje ou amanhã vai sair um vídeo de que a minha filha vai mandar ou vocês mandam aqui no comentário um desafio para não fazer tipo é como tal coisa não da coisa que coisa é mistura que tal 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 notificador que eu vou fazer amanhã só que depois da escola que amanhã vai ter escola foi a escola que merda talvez hoje vai sair um vídeo do xbox do gta ou de minecraft não sei talvez é manda um nesse vídeo mesmo aqui é um desafio para me fazer como é galera que eu dou uma travadinha é e se não der certo vou levar a cara se eu não vou fazer isso então galera se for o vídeo se inscreva se inscreva se der like ajudinha ó ó o like ó vai aparecer bem aqui embaixo do link ó like like e se se inscreve no nosso Facebook do link e aí ó é clairement a meta é 50 likes Estranquilo